A regulamentação da lei de tração animal é uma coisa importantíssima. Falando em maus tratos, essa lei foi aprovada há três anos e até agora não saiu do papel. Ela foi aprovada e não foi regulamentada. Por quê? Porque não seguiu exemplos bem sucedidos, como o de Porto Alegre, como o de Florianópolis, que essa retirada foi de forma gradativa. E como está sendo agora em Salvador, retirando aos pouquinhos, retiram o RPA, proíbe o RPA 1, incluem esses arroceiros no mercado profissional, pegam esses animais, colocam para adoção. Depois que resolver esse problema dessa área, partem para uma outra. Essa é a solução para resolver o problema dos animais de veículo de tração animal. Ninguém aguenta mais ver cavalo sendo chicoteado na rua. É uma cena medieval, é uma cena triste. A gente quer proibir, mas proibir de forma consciente, e não de uma forma política como se pretendia fazer.